É preciso falar a verdade É preciso falar Cada vida tem a sua estrada Acredite no poder das palavras Diga assim, essa noite vem Deixa o sol nos levar, amor Beijos, planos, a próxima parada Eu sempre quis fazer a minha parte Mas você não faz mais parte Da metade de nós dois Você quer saber Já foi Eu vou cuidar, baby De mim Você quer saber Eu quero alguém pra admitir Gostar de quem gosta de mim Você quer saber Eu vou cuidar De mim Melhores no amor Melhores na dor Melhores em tudo Vivemos esperando O dia que esperemos para sempre Vivemos esperando As mãos pra cima aí Quem acredita na mão Meu coração dispara Com o teu pedido O teu carro A vida é tão simples Simples Me dá medo de tocar As mãos se procuram sós Como a gente mesmo Como a gente mesmo E o dia feliz E o dia feliz Às vezes é muito raro Falar é complicado Quero uma canção Fácil Extremamente fácil Pra você E eu e todo mundo Pra andar de novo Fácil Extremamente fácil Pra você E eu e essa galera da mania Pra andar de novo E eu e essa galera da mania